O que é o Guilherme? O que é o Guilherme? Precisa de alguns ajustes e o tema, ao menos provisório, é este mesmo que vocês estão vendo aí, um pouco longo. Enfim, ele nasce da ideia, num determinado momento, de se seria possível estabelecer alguma relação entre hermenêutica e ciência cognitiva. Então, acabei fazendo uma breve revisão de literatura e encontrei alguns autores que desenvolveram algumas relações. A maioria deles é da tradição analítica de filosofia, norte-americanos. E, então, a conclusão disso foi que, embora haja alguns trabalhos sobre isso, eles são muito poucos. E, então, eu acabei vislumbrando uma possibilidade de desenvolver aqui um projeto. Então, a minha ideia hoje é apresentar um quadro teórico, a partir do qual emerge esse tema, e um pouco a estrutura da pesquisa que eu pretendo desenvolver. E estou vislumbrando uma tese para responder a pergunta já antecipada, que eu acho que o professor Roderick me faria, qual é a tua tese. Então, a relação, uma possível relação entre ciência cognitiva e hermenêutica, ela nasce deste filósofo que o Marcos acabou de mencionar aqui. O Dreyfus, ele faz uma crítica da razão artificial. Eu só gostaria de situar um pouco melhor ele aqui, em relação a esse tema, porque essa história começou no período, na década de 60, ele é professor do MIT, e um dos seus colegas de trabalho, chamado Paul Armour, ele é um matemático que trabalha com inteligência artificial, convidou, então, o Dreyfus para, nas palavras deles, avaliar o estado da simulação computacional da inteligência artificial. E o Dreyfus aceitou o convite e acabou produzindo um trabalho depois, cujo título é com o seguinte título, Alquimia e Inteligência Artificial. Bom, entregou esse trabalho para o Armour e o Armour viu aquilo e disse, não acho uma boa publicar. E sugeriu a ele fazer um memorando, porque, afinal de contas, era uma avaliação muito ácida, áspera, das pesquisas relativas à inteligência artificial. E, em todos os casos, ele acabou publicando, em 1965, um artigo com esse título, e que serviu de base para a obra, uma das obras dele, em que ele sistematiza essas críticas, chamado O Que os Computadores Não Podem Fazer, de 1972. E, 20 anos mais tarde, ele revisa, então, essas críticas e publica um outro, O Que os Computadores Ainda Não Podem Fazer. E, obviamente, ele desenvolve algumas teses ali, que conforme as pesquisas, conforme os resultados das pesquisas sobre inteligência artificial vão aparecendo, essas teses vão sendo refutadas. Por exemplo, uma delas é a de que jamais os computadores poderiam vencer um ser humano num jogo de xadrez. Isso veio abaixo, em 1997, quando o Kasparov perdeu para o supercomputador da IBM, perdeu no xadrez. Bem, dessas críticas à razão artificial, neste livro, na terceira parte, o Dreyfus, ele fará um acréscimo que ele trabalhará a ideia de situação. Ele vai dizer que a racionalidade ou essa inteligência desenvolvida pelos computadores, ou operada, melhor, pelos computadores, ela falha no conhecimento das situações. E ele fala aqui de situações cotidianas, situações práticas. Eu já vou retornar a esse ponto, vou só situar um pouco melhor, porque, em 2014, ele concedeu uma entrevista para um dossiê desta revista, a Filosofie Magazine, da Alemanha, e ali, nessa entrevista, ele responde, primeiramente, a uma pergunta, qual a avaliação dele em relação aos resultados das pesquisas na área da inteligência artificial? E ele responde dizendo assim, olha, sem dúvida, o avanço foi surpreendente, e isso é preciso reconhecer. E ele diz mais, mas há muitas coisas que a racionalidade presente nos modelos computacionais, ela ainda continua falhando. E ele diz mais, que uma possibilidade de superação dos problemas que ele levantou anteriormente nas duas obras, estaria na robótica. Quando ele cita, por exemplo, aqui os robôs Animat, ligados ao Brooks, que seriam capazes, por exemplo, de lidar com as situações concretas de uma forma semelhante aos seres humanos, porque, via sensores, eles são capazes de capturar o ambiente real, e, portanto, também mutável, e também se comportar de acordo com essa captação. Mas, porém, ainda, o Dreyfus vai dizer, o que se vê é uma capacidade de aprendizagem cognitiva, ainda muito limitada. Muito bem. Feito essa contextualização, eu gostaria, então, de ir para o ponto de interesse. No livro O Que Ainda Os Computadores Não Conseguem ou Não Podem Fazer, ele, então, reconhece lá que, em contextos bem definidos, estritamente delimitados por regras, estritamente delimitados e comandados por regras, a racionalidade computacional, ela é muito boa. Há que reconhecer isso, exemplo, no jogo de xadrez. Porém, a crítica dele, o foco da crítica é, os computadores não são bons ou muito bons para resolver problemas em circunstâncias mal definidas, ambíguas, sem regras claras para se seguir, como, por exemplo, a tradução de idiomas. Então, a partir disso, eu vislumbrei uma possível relação com a hermenêutica. Mas quem me reforçou esta relação é esse sujeito aqui, chamado Sean Gallagher. Ele também é um filósofo norte-americano. E ele trabalha numa linha teórica semelhante, ao Dreyfus, da fenomenologia, sobretudo, do Merleau-Ponty, trabalhando com a ideia de mente incorporada. E o Gallagher escreve um artigo, em 2004, intitulado, do jeito que vocês estão vendo aqui, Hermenêutica e as Ciências Cognitivas. E, então, isso abriu uma porta para uma possível relação com a hermenêutica, pois, ali nesse artigo, ele diz que a hermenêutica oferece um bom modelo de compreensão para esses contextos que definem os limites da abordagem computacional. E, então, ele vai um pouco mais adiante dizendo que esses modelos falham naquilo que o Gallagher chama de situação hermenêutica. Ele usa o termo no plural, ou situações hermenêuticas. Então, essas situações, elas são, de fato, mal definidas, repletas, às vezes, de ambiguidades, com dificuldades para se seguir regras em relação a elas, ou se encontrar alguma solução metodológica. Então, ele faz menção a Gadamer, ali nesse texto, dizendo que a interpretação, nesses contextos, nós não conseguimos efetivá-las por meio de um método, ou de um procedimento metodológico. Muito bem. Então, a partir desse quadro, eu acabei vislumbrando uma possível relação e que, até então, apenas o Gallagher é que conseguiu trabalhar um pouco ali. Ele parou por aí, não desenvolveu um pouco, não desenvolveu muito mais. E nós estamos falando aqui da hermenêutica, mas a hermenêutica gadameriana, especificamente, de verdade e método. E, quando o Gadamer se refere à situação hermenêutica, ele o faz a partir, então, do paradigma da compreensão. A compreensão, para o Gadamer, ela... O termo compreensão compreende, em si, ao mesmo tempo, tanto o compreender quanto o interpretar e o aplicar. E a relação com as situações, ela vem principalmente na segunda parte, de verdade e método, quando o Gadamer recupera a ideia da compreensão como uma aplicação às situações concretas. E daí surge o chamado problema da compreensão... da aplicação, perdão. E lá na página 380, na versão espanhola, ainda um pouco mais antiga, de 1984, na tradução de verdade e método, o Gadamer, então, ele vai dizer que compreender é sempre também aplicar. Desse modo, o Galahann, ele vai dizer, bem, é ali, exatamente ali, que o Gadamer vai recuperar um conceito muito importante, não só para a hermenêutica, mas também para lidar com esse tipo de situação que é o conceito aristotélico de Frôneses, tornando como um paradigma, um modelo para o ato de compreensão no sentido concreto. Então, o Galahann vai dizer, a frônesis, ao contrário da computação, consiste precisamente no que é necessário ou fazer, enfim, em situações onde não há regras e ainda assim é preciso tomar decisões. e só mais uma citação dele para melhor amar as coisas. Em tais situações, diz o Galahann, nós enfrentamos uma diversidade de significados possíveis, não havendo um princípio último para uma classificação hierárquica. Bem, então, inicialmente, a questão que eu levantei para o projeto era esta aqui, como conhecer situações? Hoje eu não estou muito mais seguro, porque se esta questão, se é o processo, se é o modo de conhecer que mais me interessa, ou se seriam as condições de possibilidade para isso. Bem, o Galahann, ele tem, então, uma tese ali nesse artigo, dizendo que a hermenêutica, ela traz um, traria um bom modelo cognitivo de compreensão destas situações caracterizadas a pouco, ambíguas, sem regras claras para se seguir, situações pouco definidas. Então, eu estou, a partir disso, vislumbrando uma possibilidade de tese que a hermenêutica, ela teria, ela traria um bom modelo cognitivo e também ético de compreensão desse tipo de situação. e pensei também em uma estrutura, essa estrutura, ela se daria em três capítulos, num primeiro capítulo, então, tratando da racionalidade artificial, apresentar, a colocar o problema, pretenderia colocar o problema e, ao mesmo tempo, fazer a conexão com a hermenêutica filosófica. E, num segundo capítulo, a minha pretensão seria desenvolver essa racionalidade hermenêutica, primeiro, num nível teórico, dizendo que ela, via a compreensão, ela é situada na história, situada na linguagem, e, num terceiro momento, então, trabalhar a parte prática, dizendo que essa compreensão, ela também, além de teórica, ela seria prática no sentido ético. Então, essa é a minha estrutura pensada até o momento. É isso. fazer uma pergunta, Admaris. Você defende alguma conclusão, alguma solução dessa relação entre hermenêutica e uma racionalidade cognitiva? Como é que se diz? Racionalidade, não sei, artificial? Defende alguma conclusão? Você chega, você defende alguma... algum ponto de vista, alguma perspectiva em relação a essa... essa relação entre hermenêutica e essa racionalidade? Eu ainda não tenho uma resposta clara em relação a isso, porque em algum momento alguém me fez uma pergunta semelhante. porque se nós caminharmos numa linha científica, dentro desse universo das ciências cognitivas, nós temos algumas, não digo soluções, mas algumas respostas na chamada mente incorporada. são respostas muito mais cognitivas. O que, numa conversa com o Roden, o Roden me sugeriu que você poderia, então, trazer uma resposta, portanto, não sei se eu poderia chamar de solução, que avançasse além disso e adentrasse no campo ético em relação a esse tipo de tema. Mas eu ainda não tenho elaborada, porque ainda me falta definir melhor alguns termos dentro desse projeto. mas o que eu vislumbro é que é uma resposta que ultrapasse o cognitivo, que adentre a esfera ética. Atrapasse o cognitivo na inteligência artificial. Não. Exato. A resposta do cognitivo dentro da inteligência artificial, ele ficaria apenas na esfera cognitiva. Então, eu não sei se estou sendo muito pretencioso, a hermenêutica, ela poderia ao menos propor um passo além, que, além de ela apresentar um modelo interessante para lidar com esse tipo de situação, cognitivamente, ela poderia apresentar um modelo também de comportamento ético nesse tipo de situação. Claro, seria muito pretencioso se eu quisesse dizer ao pessoal que faz pesquisa ali, dizer, olha, tem uma resposta melhor do que a de vocês, e eu a sustento. na tua pesquisa até agora, eu sempre também fico pensando na questão de se em tudo a máquina, os computadores poderão substituir o humano e tal, e uma coisa que eu penso, por exemplo, é que na questão da criatividade, o criar, mas eu tenho amigos que leem muito a respeito e dizem que até criar e todo o processo criativo do ser humano, um dia a máquina poderá fazer, eu não conheço a respeito. Eu queria saber de você, se você encontrou algum processo que você tenha visualizado assim, não, isso aqui provavelmente é um limite onde a máquina não vai conseguir adentrar e dar conta, se na tua pesquisa você já visualizou algo assim. Boa, boa pergunta. E só para complementar o campo ético, Edmar, o que você está querendo colocar é o campo ético entre os humanos ou entre humanos e máquinas ou na própria inteligência artificial. Boa, boa pergunta. Boa, E só para complementar o campo ético eu estou fazendo meta ética agora e recentemente a gente participou de um experimento com o professor Denis, eu posso te mandar depois a referência até, na verdade um grupo de pesquisa do MIT, eles estão bolando através de questionários sobre, a questão toda são os carros autônomos e que, enfim, logo, logo isso vai se tornar uma realidade, porque está se fazendo, está se investindo muito nisso, e do ponto de vista econômico, aos poucos vai se tornar mais viável. e a pesquisa toda é que eles estão querendo bolar um certo protocolo baseado em respostas de humanos, então a gente participou desses questionários e conforme a gente respondeu ali tem uma certa valoração moral de cada indivíduo ou de cada grupo e disso vai sair os protocolos que depois eles querem vender para as empresas que vão deter a tecnologia de produzir os carros autônomos. Então, eu estou te falando isso porque eu venho estudando um pouco isso, sabe, e parece cada vez mais que essa tese do Dreyfus ela tende a cair por terra porque se tu pesquisa por exemplo sobre o Deep Learning e esses processos das próprias máquinas auto aprenderem é bem interessante assim e vai contra essa tese de que a gente não vai conseguir ter uma mente computacional ou um computador que pense tanto quanto ser humano enfim só para contribuir também que eu acho que pode ser interessante para a tua pesquisa então nós vamos julgar eticamente as máquinas então se elas aprenderem cognitivamente por si mesmas dá para repetir a tua pergunta então nós vamos julgar eticamente as máquinas se elas podem aprender por si mesmas chegar a conclusões autonomamente sem ter heteronomia sem vir de uma programação humana eu sei que estou me metendo numa região aí um tanto quanto complicada daí que eu ainda estou com dificuldades para definir melhor os termos do projeto então primeiro aqui o Fernando Schunk em relação a eu conheço agora na disciplina da professora estou cursando a disciplina da Sofia o pessoal tem mencionado muitos projetos que envolvem inteligência artificial no sentido de de que ali muitos comportamentos da mente humana poderiam ser simulados mas o foco vai de encontro ainda daquilo que o Dreyfus indicou em 2014 que é a robótica e então até a geração mais nova meus colegas mais novos eles estão bastante integrados em relação a esse tipo de pesquisa e eles têm trazido muitos exemplos de pesquisas com computadores inclusive que simulam comportamentos sociais que em um determinado momento eles acabam se tornando padronizados em relação a questão ética por enquanto eu não conheço nenhum experimento tenho conversado com alguns que lidam mais com essa área e não encontrei nenhuma menção a respeito a minha dúvida é em relação agora ao Fernando Fontoura então respondendo objetivamente o caso que eu mais conheço é exatamente esse que que o drive cita depois eu fui dar uma pesquisada que é os robôs animados que eles já teriam essa capacidade de lidar com essas situações embora com uma certa equivalência ao que os humanos lidam em relação a ética eu pensei apenas até o momento a ética humana não em relação a máquinas então portanto essa pergunta ela é uma pergunta fundamental aqui que eu vou ter que considerá-la e eu não sei o nome do garoto que pergunta o Diego o que eu tenho percebido de fato principalmente nas aulas da Sofia é que ali alguns dos meus colegas eles são da área de TI e eles têm trazido assim muitas informações a respeito de experimentos que indicam que muitas das nossas habilidades cognitivas elas poderão ser supridas pela máquina porém até agora nenhuma menção em relação a essa capacidade ética então mas é algo ainda que me falta um pouco mais de embasamento daí eu terei que buscar dentro da da própria pesquisa científica ali se o meu rumo ainda for este aqui eu ainda estou bastante inseguro e eu estava ansioso para fazer esse tipo de exposição para ter o feedback para dar uma sacudida aqui nos meus pré-juízos está bem muito obrigado então encerramos por hoje agradecendo em nome do grupo e do Rodem até a próxima o o o o o o